A van transportava 16 pessoas e seguia para Bangu, na zona oeste do Rio. Ao passar pela favela Cavalo de Aço, em Santíssimo, dois passageiros anunciaram um assalto. O motorista da van se recusou a entregar o dinheiro e ameaçou bater com o veículo em um poste. Foi aí que um dos bandidos atirou. O motorista Nilson Pereira da Silva Dias, de 33 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça. Na delegacia, passageiros reconheceram um dos criminosos através de fotografias, mas o retrato não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. O presidente da cooperativa de vans disse que no mesmo local, os ladrões assaltaram sete veículos em menos de um mês. A gente fica à mercê desses bandidos que andam assaltando os trabalhadores.